Autor, pelo menos, da construção deste engenho exclusivo. É uma situação com as exigências de Israel e, portanto, não há, foram estas as palavras, não há qualquer possibilidade para impedimento, se assim continuar. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, para já, uma noite aqui em Israel, marcada por um atentado, um morto, um ferido grave. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer?